A polêmica em torno dos kits de saúde bocal distribuídos pelo programa Cresceu Sorrindo, idealizado pela deputada federal Giovanna Dessá, do PSDB, e repassado a diversas prefeituras catarinenses, desencadeou um debate sobre suspeitas de superfaturamento. Nova Trento e Canelinha estão tendo o que se explicar. Em Canelinha, o custo envolvido foi de aproximadamente R$ 700 mil, enquanto em Nova Trento foi de cerca de R$ 778 mil, abrangendo não apenas os kits, mas também as capacitações. A denúncia ganhou força após um vereador de Laguna, no sul do estado, divulgar um vídeo e encaminhar uma denúncia ao Ministério Público. De acordo com o vereador, o custo dos kits estaria muito acima dos preços de mercado, girando em torno de R$ 600, enquanto o valor convencional estaria entre R$ 30 e R$ 50. O prefeito Diogo Maciel, de Canelinha, esclareceu que a adesão ao programa não acarretaria custos para o município. Entretanto, o custo envolvido foi de aproximadamente R$ 700 mil, incluindo materiais e assessoria para instrução de pais, alunos, professores e profissionais da saúde. Maciel apontou divergências entre o material entregue e o que foi inicialmente apresentado à prefeitura, o que impediu a distribuição dos kits às crianças até o momento. O prefeito de Canelinha revelou que entrou em contato com a prefeitura de Laguna para obter informações detalhadas sobre o programa na cidade litorânea e já considera reincindir o contrato com a empresa devido à possibilidade de falhas no serviço prestado. Em Nova Trento, o prefeito Tiago Dalsasso confirmou que a adesão ao programa foi motivada pela apresentação da possibilidade pela deputada Giovana de Sá e pelo prefeito de Canelinha. O valor destinado ao município foi de cerca de R$ 778 mil, abrangendo não apenas os kits, mas também as capacitações. Dalsasso também se manifestou sobre a divergência entre o material recebido e o protótipo, seguindo os passos de Canelinha ao notificar a empresa. Ambos os municípios ainda não distribuíram os kits de saúde bucal, aguardando esclarecimentos da empresa fornecedora e a garantia de que os produtos atendam às expectativas e especificações acordadas.